Atenção running, segue o baile A tropa porra, a tropa zero Get to dog, chama filme De jeito caiu o Gomes, porra Os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Fez de frente, fez de frente, fez de frente Fez de lado, fez de lado Fez de lado, fez de lado Fez de frente, fez de frente Mãozinha pra frente Toma, toma, toma Fez de frente, fez de frente Page, 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 Page de lado Pede, 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 p Mãozinha pra frente Toma 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 Tom Fica de... Cara o Doug e cara o Gomes Vamos dar paz menina Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado